Música É na terra fértil de Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília, que Suedi se sente mais confortável, à frente de uma propriedade rural de 10 hectares. A gente abre o programa desta semana contando a trajetória dessa mulher rural que não tinha nada. Quer dizer, tinha sim, sonho de crescer. Hoje, Suedi é gente grande no plantio. Música Produtora rural, esposa, mãe e líder. Suedi representa milhares de mulheres que plantam e ajudam a alimentar quem vive na cidade. Mais de 50 funcionários reforçam a mão de obra na propriedade. Oito hectares são plantados. A história da Suedi como produtora começou na década de 1980. Música A produtora morava em Pirinópolis, no interior de Goiás. Lá conhecia um agricultor com quem se casou há 30 anos. A pequena cidade das pedras marcou a história do casal que queria dar passos maiores. Suedi e o marido se mudaram para o Distrito Federal. Começaram a trabalhar em uma chácara plantando hortaliças. A renda dependia da colheita. Eles não recebiam salário, mas uma porcentagem do que era vendido. Na época era 25% da produção. Se desse, por exemplo, sem caixa de mercadoria, 25% era da gente e o resto era do dono. Mas aí a gente não gastava com nada. O dono que bancava com tudo. Energia, semente, adubo, tudo. E a gente entrava só com trabalho, né? Foram tempos difíceis? Foi. No início é muito difícil, né? A gente casadinha de novo, filho pequeno. É difícil demais. Foi na dificuldade que o casal se fortaleceu. Com muita economia, Suedi e o marido conseguiram comprar a primeira propriedade, de 5 hectares. Aqui no setor quase ninguém plantava, né? Aí a gente foi quase pioneiro aqui. Aí a gente morava num barraquinho de taba, bem ruimzinho mesmo. Pouca água. É, pouca água é um problema pra quem trabalha no campo. Mas até isso, Suedi tirou de letra e ficou pouco tempo na primeira chácara que comprou. De lá veio pra essa outra área, mais espaçosa e com bons resultados na lavoura. Aqui ela cultiva várias espécies de folhagens, verduras e morango, que é o carro-chefe do plantio. Há quase 10 anos, a produtora já estava satisfeita com tudo que havia conquistado. Já tinha a clientela fiel, mas percebeu que ainda dava pra expandir o negócio. Foi quando o filho dela, formado em agronomia, deu a ideia de construir na propriedade uma agroindústria. Suedi concordou na hora, mas o marido duvidou do sonho. Ele não confiava muito, não acreditava muito nisso aí. Aí eu já estava cansada de ficar indo pra feira. Foi 17 anos na feira, acordando todo dia de madrugada. Eu já estava cansada. E isso foi mexendo, fazendo o processamento aí até que saiu. Tem oito anos que a gente fundou a agroindústria. Do campo, os alimentos são trazidos pra agroindústria, onde são higienizados, processados e embalados. Daqui, saem prontos pra serem vendidos a restaurantes e clientes que compram todos os dias da dona Suedi. Por mês, ela vende cerca de 40 toneladas de alimentos. Pra vender tanta comida, a colheita precisa ser feita todos os dias. Administrar a propriedade, a agroindústria e mais de 50 funcionários não é tarefa fácil. Mas Suedi conta que a maior dificuldade, muitas vezes, está na condição de ser mulher. A dificuldade lidar ali é porque é muito homem. E eles não querem ouvir mulher, muito machismo. De funcionária a empresária, pergunta a Suedi qual o segredo do sucesso. Força de vontade, em primeiro lugar. Querer melhorar, querer dar o melhor para os seus filhos. E crescer. Mostrar o nosso trabalho é uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje eu gosto de fazer. Eu não me vejo mais longe da agroindústria. Assim como o Suedi, milhares de mulheres brasileiras carregam histórias parecidas. A maioria faz parte da agricultura familiar, responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. O dado do IBGE é de 2006. As mulheres representam 30% da força de trabalho rural no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, as mulheres gastam em média 372 horas por ano em atividades rurais, enquanto a média para os homens é de 368 horas. Elas são menos visibilizadas e socialmente elas são menos reconhecidas no que diz respeito ao cotidiano público. Em casa, no entanto, ela em geral tem uma série de direitos, mas esses direitos são consuetudinários. Ela tem direito a uma roça que é dela, ela tem direito a criação de animais, coisas desse tipo. Ellen é doutora em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Ela já participou de várias pesquisas envolvendo o trabalho das mulheres brasileiras na zona rural. A especialista explica que as trabalhadoras do campo sofrem com a desigualdade. Muitas são discriminadas e não recebem salário. A antropóloga dá o exemplo de uma família que conheceu no Rio Grande do Norte, que plantava cana-de-açúcar. Antes, essas mulheres ocupavam esses lugares e elas trabalhavam ali para conseguir o seu sustento na família. Quando essas terras são tomadas pelos usineiros, o que acontece? Elas com frequência vão trabalhar nessas mesmas terras, eu tenho um artigo sobre isso, e elas sequer recebem o seu salário. O marido recebe o salário da família, o que significa? As crianças, eventualmente algum adolescente, e o trabalho dela está incorporado, subordinado, invisibilizado no trabalho do marido. Quem depende do campo para sobreviver não esconde que o trabalho é cansativo. Para a mulher, ainda mais. O trabalho exige força bruta. É pesado. Depois de passar o dia embaixo do sol, começa a jornada dupla, cuidando da casa e dos filhos. Essa mulher rural não é totalmente reconhecida no Brasil. Ela precisa de autonomia e ela precisa de voz. Ela precisa ser visibilizada e respeitada frente à sociedade. E não ser, como às vezes acontece, uma sombra do marido. A Constituição Federal de 88, ela premia... O meio ambiente por inteiro também conversou com esse professor de mestrado em direito previdenciário, para saber o que diz a legislação brasileira sobre o trabalho dessas mulheres. Os rurais foram inseridos dentro de uma legislação no Brasil em 1971, com a criação do pró-rural, do Fundo Rural, porque antes os trabalhadores não tinham direito algum, quiçá, previdenciários. E isso foi uma grande conquista dos trabalhadores rurais nos anos 70 e algo que veio crescendo paulatinamente até que a Constituição de 88, enfim, criasse essa igualdade e introduzisse os trabalhadores e as trabalhadoras rurais no âmbito constitucional. No campo, os homens se aposentam com 60 anos, as mulheres com 55. O especialista lembra que, em regra, o trabalhador rural não contribui para a previdência social. Tem até uma tabela na Lei nº 8.213, de 91, criando contribuição de duas a três vezes por ano para os trabalhadores rurais. Isso é pouco ventilado, isso é pouco realizado. E o que, na maior parte das vezes, ocorre é o trabalhador rural aposentar sem ter vertido nenhuma contribuição, apenas provando ter a atividade rural. Para Bórcio, o trabalhador rural deveria ter tratamento diferenciado. As mulheres ainda enfrentam a dificuldade em comprovar o tempo de trabalho para dar entrada na aposentadoria. Para ela, provar a atividade no campo, precisa, então, provar com documentos de escola do filho, que mostra lá lavrador, nascimento dos filhos, que mostra lá lavrador, notas fiscais, ou alguma coisa de prova de localização de terreno, inscrição, escritura de terreno, etc. E, muitas vezes, os rurais não guardam esses documentos e criam, então, a dificuldade para fazer prova junto à INSS. Da roça para a confeitaria, mulheres de assentamento montam uma produção local e fazem pães e doces. É no próximo bloco. O suor de muitas mulheres é derramado no campo. A história registra momentos de luta por trabalho, comida e mais espaço político para essas guerreiras. No fim do século passado, um fenômeno marcou a trajetória das trabalhadoras rurais. Esse é um ponto que é extremamente importante, que foi o movimento das margaridas. Começa lá longe, elas vêm para cá, elas se tornam visíveis. A participação dela, de repente, se torna visível, ao menos por alguns dias, e a mídia vai dar o prestígio, a atenção que essas mulheres merecem. O meio ambiente por inteiro foi até São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, para conhecer a história da Dona Esmeralda, de 69 anos. Para contar a história da Dona Esmeralda, é preciso voltar algumas décadas. Ela é mineira e cresceu no interior do estado com nove irmãos. Depois do casamento com um agricultor, passou a viver a rotina da fazenda. A gente mexia na lavoura e plantava, a gente plantava muito. Naquela época, nós colhíamos muito feijão, vendíamos muito feijão, muito milho. Assim a gente levou a vida até os 32, 30, peraí, até os 28 anos de casado foi essa vida. Esse foi o tempo que durou o casamento da Dona Esmeralda. Com o ex-companheiro, ela teve nove filhos, todos criados com sacrifício. Ela representa para a gente mulher guerreira, mulher lutadora, batalhadora, que nos criou desde que nós nascemos, nessa luta aí na roça, plantando, produzindo. Dona Esmeralda passou por muitas dificuldades com a separação. Foi quando decidiu, pela primeira vez, sair do campo e trabalhar na cidade. Eu vim com as minhas duas filhas, uma ainda estudava, e a gente nunca tinha trabalhado de empregado, e eu nunca tinha trabalhado, as minhas filhas também nunca tinham trabalhado, porque a gente dava o sustento, ela só estudava. E quando veio, eu separada, eu nunca tinha, eu não tinha uma referência. A vida na cidade não era para ela, durou pouco. De volta às origens, Dona Esmeralda veio para esta propriedade com os filhos. Eu peguei como você está vendo o pasto lá. Não tinha nada? Nada. Capim? Só capim, braquiara. Só capim e braquiara. Foi difícil o começo, então, hein? Foi, está sendo difícil até hoje. A terra mede 5 hectares. A produtora trabalha em apenas 20% da área. Tarefa dificultada pelas dores no joelho. O ritmo é lento. A agricultora precisa se apoiar em um pedaço de madeira improvisado para se locomover. Vimos ainda um tanque com tilápias para consumo da casa. O trabalho não termina. Tem gado na propriedade e Esmeralda cuida de tudo praticamente sozinha. Vem, vem, Moreira, Moreira. Vem, vem. Vem, Moreira, vem. Vem, menina. Vem, vai comigo. Aqui, a produtora rural cultiva mandioca, hortaliças, mamão, batata doce e belas bananeiras. Dona Esmeralda administra a casa e também a lavoura. Os anos de experiência fizeram com que ela aprendesse a cuidar de cada planta e saber a hora certa de colher os alimentos. É um trabalho duro que exige que ela passe todos os dias, horas e mais horas no campo. Como é que é a sua rotina aqui? A minha rotina aqui? A minha rotina aqui é uma esse dia, faço meu café, tomo e às vezes nem faço, porque às vezes eu vou tomar o café nove horas. Aí eu vou cuidar da vaca, ração da vaca, vou cuidar de minhas plantas, vou molhar, às vezes vou adubar e vou plantar. Vou cuidar de peixe, vou cuidar de uma coisa, vou colher para vender nos dias de entregar, vou colher. Os alimentos são vendidos para o governo do Distrito Federal. A produtora rural, que mora em uma casa simples de madeira, conta que ganha em média mil reais por mês. Para ela, a renda é suficiente para pagar algumas contas, já que boa parte do que vai à mesa, ela colhe no quintal de casa. Um trabalho como esse é mais difícil para a mulher do que para o homem? Eu acho que é mais difícil para a mulher. Por quê? Para as forças é menos. Né? Para o homem ter mais força. Para a questão física mesmo, né? É, para a questão física. Ela representa tudo para a gente. Ela poderia estar aí ao longo dos 69 anos dela, curtir na vida de outra forma, viajando, né? Está aí na roça, produzindo. Um dia a senhora vai sair daí e vai para a cidade, curtir a vida com a gente também. Com nada, daqui eu só vou para a cidade de pé junto. Vamos, cara. Nossa reportagem também foi conhecer de perto o trabalho das produtoras rurais de contagem. Há cerca de 50 quilômetros de Brasília, que decidiram há três anos criar uma associação no assentamento. A gente está entrando agora na cozinha para poder acompanhar o que essas mulheres são capazes de fazer. Colocar a toquinha aqui por questão de higiene. Eu já sinto um cheiro bem gostoso. Isso aqui foram vocês que prepararam. Como é que é, hein? Sim, aqui foi a gente que preparou. Aqui nós temos o pão careca, que é o nosso famoso pão caseiro. E aí preparamos também aqui um cupcake de mandioca, cenoura, né? E temos também o bolo de abóbora e o de cenoura já pronto para entrega. Com o peso médio de um quilo, cada um, né? O pão de abóbora, ele é preparado com abóbora que vem direto da roça, que a gente está agregando o valor do produto agrícola na agroindústria. A gente é uma agroindústria familiar. O pão de mandioca, que também vai ser preparada a massa aqui agora. A mandioca também vem da produção dos nossos maridos. Também a cenoura é da própria comunidade. E a ideia é essa, a gente agregar o valor da roça dentro da nossa agroindústria. O projeto gera renda para 56 famílias. Qual que é a importância desse projeto de vocês? A importância é desenvolvimento, tanto da comunidade como a valorização e o empoderamento da mulher. Aqui dá mais trabalho que o campo? Ah, não. O campo é mais. Aqui é mais tranquilo. Aqui a gente trabalha, a gente conversa, tem o tempinho do café. E no campo o trabalho é mais pesado. Para a mulher é bem mais difícil. Antes, as produtoras rurais passavam o dia cuidando da casa e do plantio. Trocaram a rotina da roça para produzir pães e bolos. Noêmia está desde o início do projeto. Como é que é para você esse trabalho? Esse trabalho é o sonho da gente, né? Tem três anos que a gente vem aí lutando, se preparando. Quantas horas por dia você passa aqui? Aqui a gente depende da demanda. Se tiver entrega dia e noite, a gente trabalha dia e noite, vira noite. O importante é fazer as entregas e entregar com sucesso. Elas são cozinheiras de mão cheia. Mesmo acostumadas com as receitas, às vezes é difícil resistir. Está muito bom. O que a gente tem de mais gostoso aqui? Gostoso eu posso te garantir que todos estão, mas eu vou indicar para você hoje o cupcake de cenoura. Qual que é o de cenoura? É esse bolinho, é isso. Esse aqui a senhora vende para onde? Esse a gente está entregando para uma cooperativa em Panaltina de Goiás. Quanto custa um desse? 95 centavos. Gostoso e barato? Gostoso, barato e saudável. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza conversa com uma ex-professora de matemática que virou mulher rural. A força da mulher rural produz comida para o Brasil inteiro, em todas as regiões. Tanto que o governo federal usa políticas públicas para incentivar e proteger mais a vida dessas agricultoras responsáveis pelo sustento dos filhos e obrigadas, muitas vezes, a longas jornadas de trabalho diário. Em campanha recente, um concurso permitiu o envio de depoimentos de várias agricultoras. Gosto de fazer o que eu faço, porque eu nasci na roça. Eu vim de uma família bem pobre, vamos dizer assim. Então, eu morei minha vida toda na roça. Onde tudo que a gente tinha que comer, a gente tinha que plantar. Eu não consigo mais me ver, mais me imaginar sem isso aqui e sem trabalhar com as plantas. Até pouco tempo atrás, elas eram minoria. Geise Mascarenhas trabalha na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do governo federal. Ela é responsável pela organização do concurso sobre a mulher rural brasileira. Estudiosa da atividade feminina no campo, Geise ainda trata do assunto também nas reuniões do Mercosul. Ela sabe de cor os dados mundiais da produção agrícola. A mulher rural, ela produz hoje, em média no mundo, 45% dos alimentos no mundo. Em alguns países, chega a 80%. Em alguns lugares do Brasil, em algumas áreas da agricultura, ela também chega a produzir 80%. Por exemplo, olericultura, que você pega a produção de tomate, de giló, de quiabo, é muito uma produção de mulheres. E aí as mulheres chegam a ocupar 80% desse segmento da agricultura. Vamos ouvir agora o depoimento de outra produtora de Rondônia. Eu acredito que mulher rural é uma questão de você ser dona do seu próprio negócio. Não deixa de ser uma empresa. Não deixa de ser o seu próprio negócio. Uma diferença muito grande. Você faz o seu horário. Você faz as suas metas. Isso é verdade. As mulheres estão ampliando a participação na força de trabalho rural. Geise acompanha esse cenário no Brasil e na América do Sul. Existe um movimento de feminização e de juventude no campo. O campo está mais jovem e mais feminino, porque a gente tem percebido uma volta das mulheres e dos jovens para o campo. Isso é uma coisa nova, porque até pouco tempo a gente tinha um campo muito masculino. As mulheres e os jovens iam para as cidades e o campo estava nas mãos dos homens. O principal foco das políticas públicas voltadas para as mulheres é o que a sociologia chama de empoderamento feminino, inspirando parceiros no Mercosul. Eu entendo sim na comida saudável, buscando a sua saúde. Vamos conferir agora a vida de uma mulher rural em Taguatinga, Distrito Federal. A mesma família está nessa área desde 1959. Conversando com a dona Massai, ficou para a gente uma grande lição. Você não consegue produzir uma cebola com essa saúde, com esse vigor, sem amor à terra. Outro exemplo está aqui nesse plantio de beterraba. Olha que maravilha. Uma mulher que adotou o plantio orgânico para melhorar a vida das pessoas e o seu próprio bem-estar. Você está vendo aquele pontinho em movimento entre as plantas lá no fundo? É a dona Massai em atividade. Ela aprendeu a cuidar de plantas na infância. A família veio para esta chácara antes mesmo da fundação de Brasília. Ela cresceu aqui, nesse sítio. O primeiro contato com a agricultura ficou registrado para sempre, transformando a ex-professora de matemática em ciências em uma mulher rural. A primeira questão, eu acho que é o amor pela terra. É o gostar de fazer atividade. Acho que esse está no centro da questão. E como a produção de hortaliças, frutas, é um trabalho de outurno, e é um trabalho que requer atenção e observação e cuidados. Então, eu acredito que a gente, na própria formação que a gente já traz de casa, na própria formação que a gente já tem com os cuidados, eu acho que a gente consegue realizar essa tarefa de uma forma, assim, sem grandes exigências. É um desenvolvimento natural do trabalho. De saída, dona Massai mostra ter muita habilidade no manejo das hortaliças e no uso das palavras. Produzir o orgânico tem um sentido profundo na vida dela. O gostar da atividade, eu acho que é aquele que justifica o seu fazer, na melhor forma possível. E como está também, quando a gente se dedica, sobretudo à questão da produção mais limpa, a gente está preocupado com a saúde das pessoas, do que vão fazer bem as pessoas, né? Então, e quando você vê os clientes que chegam e falam assim, não, mas que verdura bonita, esse é um presente para a gente, né? Dos canteiros cultivados, a mulher rural enxerga um retorno das pessoas da cidade ao campo. É a volta por uma comida mais saudável, diz ela, longe das contaminações. Mas a experiência não termina na cozinha, não. Quando as pessoas chegam aqui na horta, aqui na chácara, assim, olha que gostoso esse espaço, é bem diferente de lá da cidade. O ar já é diferente, realmente o clima é diferente, né? Agora, são momentos curtos, né? Sejam prazerosos ou não, são momentos curtos, mas que acho que podem acrescentar alguma coisa, né? E as pessoas se deslocam, tem pessoas que se deslocam de longe pra vincar. A rotina de Dona Massai começa antes das sete da manhã. Ela faz a burocracia da produção. Depois, bem, depois ela se dedica ao que mais gosta de fazer. Logo após tomar o sagrado café. Quando a senhora anda por esses canteiros aí, que tipo de sentimento a senhora tem de manhã? Dever cumprido ou incumprimento. E é bem assim, quando o resultado é bom, a gente fala, opa, consegui a nossa meta, conseguimos a nossa meta. E isso é um motivo pra gente estar avaliando junto com os nossos parceiros. Os canteiros produzem cerca de três toneladas de hortaliças e frutas mensalmente. O trabalho é duro. Em momentos específicos de preparo da terra, ela contrata mão de obra de fora, temporária. O que sai daqui vai direto para a SEASA do Distrito Federal e para a venda direta. Caminhar pelos canteiros é o que a produtora mais faz na vida. Ela olha um pé de chuchu, tratado e elogia o brilho da pele do vegetal. Mas o passeio não é uma blitz botânica. A senhora vai batendo o olho e vai identificando tudo? Algumas coisas a gente identifica. Nem tudo. Algumas coisas sim. Outras coisas a gente precisa dos universitários. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail pra gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho